Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 9 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Muito amamos e meditamos esse trecho. A experiência da Missão Belém nos revela todo dia o quanto Deus ama os pequeninos, em todos os sentidos. A palavra pequeno traduz o termo hebraico anawim, que bem conhecemos, os pobres de Yavé, os pobres que Deus ama. Lembramos que o termo anawim indica uma pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa de doença, fome, prisão. Bem coincide com a palavra humilhado, humilde. Esses são os pobres que comovem o coração de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes. Como esta frase deve nos fazer refletir? Os pequeninos que fazem explodir de alegria o coração de Jesus são os pobres apóstolos que estão voltando de sua primeira pregação missionária, como bem explica o trecho paralelo de Lucas. Eles estão entusiasmados e felizes, quase não podem se contar, querem contar, contar, contar. E Jesus responde, Eu vi a Satanás cair do céu, devido aos milagres e as conversões que os apóstolos tinham feito em sua missão. Mas, continua Jesus, Alegrai-vos não tanto pelos milagres e os exorcismos, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Esta é a recompensa do missionário. Depois, Jesus, contagiado por esta imensa alegria, exulta no Espírito Santo, como nunca, e explode nesta oração. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste-se estas coisas aos pequeninos e as escondeste aos sábios. Evangelização e pobreza, repetimos, vão sempre de mãos dadas. Isso vale para cada coração simples e humilde que acolhe a palavra de Jesus e a anuncia. Vale para os apóstolos e vale para a multidão cansada e abatida, ovelhas sem pastor, que recebiam o anúncio salvador, Pobres que moravam nas aldeias perdidas da casa de Israel. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, Porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. A pobreza que Deus ama é a pobreza dos humildes, dos humilhados, dos marginalizados, Pequenos injustiçados, que não tem mais ninguém a não ser Deus, que os defende e os sustenta. Eu te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, E as revelaste aos seus pequeninos e aos humildes. Aonde está o orgulho, aí Deus não está. Aonde está a soberba, Deus foge. Por que isso acontece? A soberba e o amor são como o diabo e a água benta. Aonde chega o amor, a soberba foge. Por que isso? Se você bem reflete, você entende que uma pessoa soberba não se deixa amar. Porque para se deixar amar, precisa confessar que necessitamos de alguma coisa. E o soberbo acha que não precisa de nada. Irmãos, se pensarmos bem, a pessoa soberba e orgulhosa quer dominar tudo. Acha que tudo se pode com o dinheiro e o poder. Tenta até comprar Deus com o dinheiro. Mas o problema é que o amor não se compra com o dinheiro. Seria uma prostituição, mas não um amor. Cada ser humano foi criado por Deus para amar e para ser amado. Mas para se deixar amar, precisa admitir que eu preciso de você para ser feliz. Que eu não sou todo poderoso. Se falo que não preciso de nada, ninguém poderá me oferecer algo. Se digo que não preciso de amigos, então ninguém conseguirá se aproximar de mim como um amigo. O soberbo não abre espaço para ninguém. Seu orgulho o torna cego. Ele morre de vontade de ter amigos, mas admitir que precisa de amigos seria uma humilhação para ele. Para ter amigos, precisa-se abrir à amizade. É muito simples para entender. Em uma garrafa cheia, não entra mais nenhuma gota de água. Se uma pessoa, orgulhosamente, se acha cheia e completa, não poderá receber nada do outro. Ela se priva da alegria de ser amado. Pense um pouco em como é fácil ser amigo de uma criança. Por que isso? Claro, ela precisa de tudo. Ela é simples. Ela aceita uma bala, aceita um sorriso. Logo, faça amizade. Por que precisa de alguém para brincar junto com ela? Para ir de um lugar para o outro? Uma criança abre espaço à amizade, porque precisa muito. Igualmente, um mendigo atrai espontaneamente o teu desejo de ajudar. Um jovem musculoso e forte ajuda com prazer uma pessoa de idade a subir uma escada, porque sabe que ela precisa e ele se sente útil. Por incrível que pareça, quem é mais pobre, mais se atrai o desejo do outro ajudar. Nós nos vinculamos somente às pessoas que ajudamos. Esta é a realidade. É como se algo de nós passasse a viver dentro delas. O ser humano é um ser, por natureza, incompleto. Para ser feliz, precisa do outro. Negar isso é como se esconder atrás de um dedo. O outro, para amar, deve me doar algo que eu não tenho e preciso. Vocês se lembram do famoso ditado brasileiro? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Esse dar e receber é o cimento da amizade, quando é gratuito. Assim Deus nos fez. Seres limitados que precisam uns dos outros. O teu limite é, na verdade, o encaixe para o outro, se unir a você, te completar. É maravilhoso precisar, sentir que somos limitados, porque o nosso limite é o funil para o irmão me completar, se derramar em mim. Mas se eu for todo blindado, ninguém chegará perto de mim. Ninguém poderá se aproximar de mim. Até para namorar, precisa sentir que um necessita do outro, da outra pessoa para ser feliz. Sozinho não construo família. Sozinho não vou ter filhos. Deus escondeu a minha felicidade no coração daquele irmão, daquela irmã, para poder unir melhor os nossos corações. Esse é o motivo pelo qual Jesus fala. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos orgulhosos, sábios e entendidos. E as revelastes aos humildes pequeninos. Os pequeninos precisam de Deus. E quem precisa, se abre e se deixa amar. E assim conhece a Deus. Experimenta Deus. Os orgulhosos autossuficientes ficarão sozinhos pela eternidade. Nem com o diabo farão amizade. Pense um pouco se não foi assim no Evangelho. Mil pessoas tocavam em Jesus. Mas somente a hemorroíça o tocou e o reconheceu como salvador, porque ela precisava de cura e a recebeu. Se ela não estivesse precisando tanto, não teria feito esta experiência do poder de Deus. Assim pense enquanto sentiu o amor de Deus, aquele paralítico que ficou à beira da piscina por 38 anos. De repente aparece Jesus, que lhe dá a cura, e há 38 anos esperava, sem nada conseguir. Irmãos, para conhecer a Deus, precisa precisar de Deus. É necessário precisar da sua graça. O único modo de conhecer, para nós seres humanos, é precisar. Por isso não devemos ter medo de pedir. Pedir-vos será dado, diz Jesus, e acrescenta, para que a vossa alegria seja completa. Não devemos ter medo de pedir, porque quanto mais pedimos, mais conhecemos o nosso Deus. Como uma criança pequena, que quanto mais mama, mais conhece como é boa a sua mãe. Quanto mais pequenina é uma pessoa, mais ela precisa de ajuda. Quanto mais frágil e indefesa é uma pessoa, tanto mais ela grita por socorro. Por isso que Jesus resulta no Espírito Santo e exclama, Eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Porque eles podem estabelecer um relacionamento único com Deus. Irmãos, não se trata somente de viver como carentes, egoístas, sanguessugas. Porque eu também devo dar. Devo permitir ao irmão de ser feliz. Mas forte e clara deve ser a consciência de que eu preciso de ajuda. Vamos ler novamente este evangelho que tanto nos convida ao bom senso da humildade. Naquele tempo, Jesus pôs-se dizer, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos refletir um pouco nessas palavras que acabamos de ouvir e na meditação que fizemos. Vamos anotar o que sentimos que Deus nos pede diante disso. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Abertos e agradecidos a tudo que os irmãos podem nos doar, generosos e ativos em doar o que podemos para fazer os nossos irmãos felizes. Amém. Amém. Queridos irmãos, um convite especial. Vamos viver juntos em oração essa semana que antecede a Assembleia Geral da Missão Belém, que aprovará as constituições definitivas da nossa comunidade. Domingo que vem, dia 16, terá uma missa na Catedral às 17 horas, com a abertura desta grande Assembleia Importante, Assembleia Geral da Missão Belém, que será precedida pelo nosso cardeal Dom Odilo, que com muito carinho e muito amor sempre nos acompanha. Nesta Santa Missa, mais de 60 irmãos dos grupos de evangelização e das casas de acolhida irão fazer suas promessas publicamente na Catedral diante da Igreja do Cardeal para expressar a sua decisão de servir a Deus de maneira totalmente entregue na Missão Belém. Será um momento muito bonito. Vamos nos preparar para participar todos da Catedral nesta missa, às 17 horas, domingo que vem, dia 16. Eu te louvo, Pai. Paz e alegria a todos. Porque revelaste os teus mistérios aos pequeninos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Ao ver a multidão, ele se compadeceu Sobre o monte se sentou e começou a ensinar Tal a sede do seu povo, maltratado e sofredor Anseavam escutar a voz daquele bom pastor Que desce um fim àqueles anos De guerras, queda e escravidão Mirando os olhos do seu povo, Jesus então nos declarou Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Ao seu redor se reuniram Os herdeiros do seu reino Sua única esperança De encontrar um libertador Se tu és pobre de coração E se chorar foi a solução Se tens fome, se tens fome e sede de justiça E se és puro de coração Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Se tens fome, se tens fome e sede de justiça E se tens fome, se tens fome e sede de justiça Felizes os humildes em Espírito Porque Deus é o reino dos céus Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes em Espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes em Espírito